E aí galerinha, beleza? Galera, eu tô aqui num sítio, aqui no interior, no norte do Espírito Santo aqui Eu queria que vocês me falassem aí, quem sabe que eu pesquisei aqui, mas eu não achei não Que cacau é esse aqui, ó? Ele é um pé velho já, só que, segundo o proprietário, ele não carrega Ele dá 5, 6, 7 frutinhos, entendeu? E olha o tamanho, galera, eu tenho 2 metros de altura Minha mão é bem grande, ó, e olha o tamanho do cacau Olha o tamanho do cacau, ó, ó, tá vendo? Ele é gigante, só que ele dá pouco Ele dá 5, 6, 7 cacauzinhos, olha isso aqui, olha o tamanho disso aqui, galera, minha mão, ó Ó, minha mão, ó, deixa eu botar aqui embaixo, aqui, a parte de baixo Ele é grandão, ele deve ter o quê? Uns 15 a 20 centímetros, mais ou menos, só pra vocês terem uma noção Ó, ó minha mão e olha o cacau Agora deixa eu ver aqui em cima, ó, esse aqui, ó, na minha mão E olha o cacau É, só que tem um porém, ele carrega pouco Ele deve dar, eu acho que tem um máximo aqui, 10 frutos Ó, tá vendo? Ele não carrega não, segundo o proprietário, não carrega Quem puder me informar que cacau é esse aqui, eu agradeço Tá vendo? Ele é, ele parece muito o C151, mas não é o C151, não Beleza, galerinha, valeu